Eu acho que agora a gente tem que passar o pulguento e as cachorrinhas, né tia? É, Isidoro, leve Mimi e Fifi nas suas gaiolas para documentá-las. Ai, 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 eu vou guardar o pulguento. Ai, meu São Francisco de Assis, outra vez preso como um bandido. Ah não, essa não. Eu vou é me mandar. Ei, onde você vai, pulguento? Ué, é você, pulguento, o que faz aqui? Na mosca, acabou o teatrinho da Marimar. Ah, pulguento, ai, olha que a menina Marimar vai se zagar com você. Deus é justo. Você também é aqui, coração? O que significa isso? E acaba de mencionar a Marimar, onde está ela? Onde? Então é bela o dama, não é? Me negue agora que é Marimar. E que essa menina nos seus braços é minha filha. Anda, me negue. Me negue. Marimar, 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 Marimar. E aí